Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Bracho 2017 Me dê uma ideia de vocês, se inscrevam aí no canal, deixem seu like, compartilhem aí na rede social galera E essa galera também se inscrevam aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição Galera, no último vídeo a gente jogou bem, a gente foi bem, mas estamos aqui em... Quinto colocado com 12 pontos, vamos pegar agora aqui o time do Tubarão Estamos ali só com 12 pontos, a gente tem que reverter isso, porque aqui só é campeão se a gente terminar aqui em primeiro colocado Não tem semifinal, não tem nada aqui nesse campeonato catarinense, bora ver aqui 4 jogos que a gente vai fazer Vamos pegar aqui o time do Tubarão, Atlético Tubarão, o time aqui do Brusque Depois vamos pegar aqui o time do Inter de Lages e por último aqui contra o time do Metropolitano E se der a gente entrar aí contra o time do Almirante Barroso Então vamos que vamos aqui para o primeiro jogo, aí contra o time do Atlético Eu vou jogar no 4-4-2, vai ser dentro de casa que o nosso torcinho ainda no 4-4-2 aí Deixa eu ver aqui, tem alguém cansado, não tem, dá para jogar todo mundo Deixa eu ver aqui no banco de reserva, esse David Esse é o time que a gente vai jogar, vamos que vamos aí contra o time do Tubarão Vai ser jogo totalmente difícil, vai ser fora de casa, vamos que vamos E esse galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali contra o time do Tubarão 0x0 por enquanto, já pode sair um golzinho para a gente É 1x0 ali no primeiro tempo Gol ali de Fabinho Aves é 2x0 ali David de Petres faz 2x0 ali para a gente Uma boa contratação que a gente fez Contratação não, empréstimo aí Que a gente pegou emprestado, é 2x0 Então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2x0 ali para a gente O Figueirense vai ganhando, não vai empatando 0x0 O Cristiano Malik vai ganhando de 3x2 Vai acabar o jogo 3x0 aí em cima do time do Tubarão Jogamos bem, vamos pegar agora o time do Brusque É o quarto colocado do campeonato Então vamos que vamos aqui, deixa eu ver com o nosso time Não tem ninguém cansado, o time está totalmente completo Só que David de Petres está aí um pouco cansado Mas dá para jogar, então vamos que vamos aí para o primeiro tempo Vai ser fora de casa o jogo aí Eu acho que eu vou jogar com essa... É, vou jogar aí no 4x2, a gente jogou bem E esse galera, rola bola, começa o primeiro tempo ali Contra o time do Brusque 0x0 por enquanto ali, já tem amarelado ali Boquita aí do time do Brusque 0x0 por enquanto, jogo totalmente equilibrado Mas a gente está um pouco melhor aí no jogo Possa de bola da gente, um chute contra 7 do time deles Deixa eu ver aqui, ó Nossa, está cansado aqui, David Mas eu vou tirar isso só no segundo tempo Deixa eu jogar só mais um pouquinho ali 0x0 não é, 1x0 ali para o time do Brusque Então bora aqui fazer uma substituição Vou botar aqui, tem esse Bruno Feliciano Mas ele é esquerdo, então eu vou botar esse Ciro E no meu campo aqui, eu vou botar esse Alex Deixa eu ver aqui, é esse Alex aqui Finalização em passe Deixa o combatedor de falta É, e eu acho que é só esse aí Também está cansado aqui, esse Leandro Esse sapete Então bora botar esse Gustavo Esse Gustavo à esquerda À esquerda, então bora botar ele aqui Vamos que vamos aí para o restante do jogo Equilibrou o jogo ali o time do Brusque E é expulso ali o jogador dele E a gente leva mais um gol 2x0, então bora botar aqui ataque total Pelo meio Vamos que vamos em prece restante do jogo E a nossa 3x0 ali para o time do nosso 4x0 galera O que que aconteceu ali? Então eu já sei A gente não dá para jogar no 4x4, 2x4 fora de casa Então a gente vai ter que jogar no 3x5, 2x4 fora de casa Vamos agora aí o time do Inter de Lages Vou deixar aqui a mesma formação, o mesmo time Deixa eu botar aqui Não mudou ninguém Então dá para todo mundo jogar Está cansado aqui Henrique Matos Então eu vou tirar ele Vou botar aqui esse Alex Vou botar aqui esse Max aqui E é só essa substituição Vou levar aqui esse Igor aqui no banco Então é isso aí Vamos que vamos aí para esse primeiro tempo Contra o time do Inter de Lages É, só aquela substituição Vamos que vamos aí Deixa eu ver se Renan Fonseca é direita Também Vou mudar aqui de lado Então vamos que vamos aí Contra o time do Inter de Lages Vai ser dentro de casa com a nossa torcida E é isso aí galera Rola bola com o nosso primeiro tempo ali Contra o time do Inter de Lages Já tem amarelo ali Fabinho Minha 1x0 ali Ernestino faz 1x0 Já tem um expulso deles ali também Renato Camilo Deixa eu ver Não tem cansado A gente está Estamos mal Mas estamos chutando bem a gol Só está faltando seu gol Bom que vão aparecer as tantas do jogo A gente está pelo Estão pelo meio A gente está pelas laterais Então bora botar mais um zagueiro Está cansado aqui Renan Vou botar aqui mais um zagueiro E vou botar aqui também Deixa eu ver No meu campo não Na lateral também dá para jogar Então é isso aí Vou deixar só essa substituição ali na saca 1x0 ali para o time do Inter de Lages Já tem outro expulso ali E a gente não consegue fazer gol Um golzinho ali no finalzinho De falta ali De David De Petris É pelo menos um empate Mas era para a gente ter ganhado Aqui a gente estava jogando em casa Vamos pegar agora o time do Metropolitano Que ele se encontra onde? Se encontra aqui em oitavo colocado Nossa a gente está mal demais hein galera Aí a segunda fase A segunda fase Quem ganhou a primeira fase Foi aqui o time do Criciúma Então já está garantido na final Aqui da disputa Então a gente tem que tentar Conseguir essa liderança aqui Nessa segunda fase Para a gente ir para a final Bora pegar agora o time do Metropolitano A gente está jogando mal demais aí no 4-4-2 Então bora botar aqui o 3-5-2 Deixa eu ver Não tem ninguém cansado O time está totalmente descansado Então vamos que vamos aí contra eles Deixa eu ver aqui O capitão já está ali com o nosso goleiro Então vamos que vamos aí contra o time do Metropolitano E isso galera Rola a bola Começa Primeiro tempo ali Contra o time do Metropolitano 0 a 0 E por enquanto Nesse primeiro tempo aí no campo deles É um jitaca Posso de bola Mas eles estão chutando mais Um chute a mais que a gente Deixa eu ver aqui Não tem ninguém cansado O time está completo Dá para jogar mais um Dá para jogar mais um pouco 0 a 0 ali contra o time deles É a cor da gente ali Alex o Han faz 1 a 0 É a 2 a 0 ali Gustavo Deixa eu ver aqui Bora botar aqui no meu campo Não Não tem ninguém cansado No meu campo Tem na lateral Então bora botar aqui Darles Só temos esse Darles aqui no banco Então Acho que não vou mudar ele Vou deixar ele mais um pouco aí Na zaga Aqui tem Tá cansado aqui Tá bom Tá cansado Max Mas não vou mudar ele na zaga Então vou tirar aqui no ataque Vou botar aqui Esse Ciro aqui E Batedor default Vou deixar aqui 2 a 0 ali para a gente Vai acabar o jogo E esse galera Conseguimos a vitória Fora de casa Contra o time do Metropolitano Então a gente vai ficar Com essa formação A gente está indo muito melhor No 4 No 3, 5, 2 Aí Ainda ali com 4 pontos Vamos pegar agora O time do Almirante Barroso Vai ser um jogo totalmente difícil Vamos pegar agora O time do Almirante Barroso Vai ser um jogo totalmente difícil Eles estão aqui na lanterna Mas No jogo de ida A gente perdeu No primeiro turno Então Bora tentar reverter isso aí Vai ser desde a casa da Genial Vou jogar com essa forma assim A gente está indo muito melhor Com essa formação Então Vamos que vamos Para esse primeiro tempo Contra o time deles E esse galera Rola a bola Começa Primeiro tempo ali Contra o time do Almirante Barroso 0 a 0 Já tem uma arata ali E a gol deles ali Pedro Hulk Faz 1 a 0 No primeiro tempo Mas a gente está indo bem 65% Com 10 chutes Contra 5 deles A gente está jogando Muito melhor que ele No primeiro tempo Mas eles Abriram para cá ali Tem uma aralada aqui Nosso atacante Esse David Deixar combateror de falta Com ele Então Vamos que vamos Para esse segundo tempo 1 a 0 Ali para o time deles E a gol da gente Ali E a 2 E eles Faz ali mais um gol E retoma a vantagem E não vou mandar no ataque Se eu ter aí também O nosso atacante Não estão rendendo Então vou deixar ele aí Vou botar aqui na zaga Esse Igor Mandar aqui de lado Não né Vou botar esse aqui Para cá Esse aqui para cá Pronto Vamos que vai para o restante Do jogo Pelo menos um empate Esse time é muito chato Esse time é muito chato E perdemos aí Novamente aí Para o time deles E ainda tem um pênalti Ali para eles Tomara que ele perca Esse pênalti aí Bate com uma bomba E é isso aí Para o goleiro 3 a 0 Ali para o time Do Almirante Barroso A gente está indo Mal demais aqui no campeonato Até nesse segundo turno Só estamos ali Com 4 pontos Então galera É isso aí Se trouxe aqui 5 jogos Consegui 3x5 jogos E mais estamos Múltiplo aqui Na primeira fase Na segunda fase Aqui Do segundo turno Aqui do campeonato catarense No próximo vídeo A gente tem que reverter Isso aí Vamos pegar agora O time do Da Chapeco Esse que está ali Com 6 pontos Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedir não deixe a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social E galera Deixe seus amigos E até o próximo vídeo Fui E aí Amém.